Sejam muito bem-vindos, meus amigos do signo de feixes, tomara que vocês estejam bem. Se você ainda não me conhece, eu sou Água Marina e estou aqui para trazer para você uma leitura com as energias gerais que estarão disponíveis até o fim de dezembro para você que tem Sol, Lua, Ascendente, Júpiter ou Vênus no signo de feixes. Desde já, eu te convido a se inscrever aqui nesse canal. Peço que você curta, comente, compartilhe para que a mensagem alcance mais pessoas e a gente possa crescer junto. E vou deixar também na descrição desse vídeo as informações para você entrar em contato comigo. Meu link de WhatsApp, também vou deixar o link do site Tarot Cartas Online, um site super confiável de leitura de tarot, onde você pode tirar as suas dúvidas. Eu estarei online todas as tardes e você pode falar comigo ao vivo no chat, ok? Signo de peixes, essa é uma leitura geral, não vai ressoar com todo mundo. Eu peço que você pegue apenas o que ressoar. O restante liberta para o universo que pode servir para uma outra pessoa. Vamos lá, gratidão infinita ao universo. O que é que vem para o signo de peixes? Até o fim de dezembro, por favor. A energia do silêncio, carta da estrela, fala de uma cura, pode ser uma cura emocional, pode ser alguma coisa que vai ser resolvida na sua vida. A energia da esperança, do sucesso. O isolamento glacial. Mais uma energia, por favor. O fardo. Signo de peixes, aqui nós estamos falando de uma cura emocional que será alcançada. Esse coletivo que eu estou me conectando não está fácil, não está fácil, está sendo exaustivo. A energia do fardo está aqui. É o momento de transição. Então, eu estou conectada com o coletivo que está distante, se distanciando da pessoa amada. Só vocês sabem quais os motivos. Mas aqui eu sinto que foi o melhor que vocês fizeram por vocês. Já que a energia da estrela está aqui. Então, já que traz cura, mostra que esse distanciamento foi o melhor. Foi o melhor que vocês puderam fazer. Veja que pessoas que estavam construindo alguma coisa, uma energia de torre. Quando você, por mais que você construa, quando tem alguma coisa que não está certa, que está errada. A pessoa não está colaborando com você, só você que está cedendo. Ou muitas vezes é um triângulo amoroso. Gente, adeque. Adeque ao seu momento de vida. Mas eu sinto que aqui a decisão de se afastar, a maioria desse coletivo foi sua decisão. Embora não esteja fácil. Não é algo que você tirou da sua vida e não sente mais nada. Você tirou essa pessoa da sua vida sentindo ainda, tendo sentimentos por ela. Mas sabendo que você estava fazendo o melhor para você. Então, aqui eu vejo vocês conseguindo fazer essa transição que está difícil, está complicada. Está doendo o coraçãozinho de vocês. Eu vejo vocês conseguindo fazer essa transição. A energia do isolamento glacial mostra realmente aquele desconforto no coração, na alma. E aqui eu vejo vocês conseguindo se livrar desse fardo. Conseguindo aqui fazer essa transição para um tempo melhor para a sua vida aqui, né? Vamos ver o que o tarot acrescenta aqui na leitura de vocês. Por favor. Abriu de novo três de espadas. É realmente essa situação de estar afastada da pessoa, mesmo que você sinta algo pela pessoa, né? Mas você sente que essa foi a melhor decisão que você tomou, ser afastada dessa pessoa. Então, estou falando de um relacionamento que não estava sendo bom para vocês. Então, mas ao mesmo tempo é algo que vocês ainda não conseguiram esquecer. A sua ligação com essa pessoa era grande, né? E está sendo muito difícil para você conseguir esquecer essa pessoa. Pagem de ouros é uma energia do novo. Lembra que a gente está falando lá de uma situação de torre, né? Onde por mais que você construa como não tem base sólida, né? Não vai para lugar nenhum. Por mais que cresça a situação, um dia vai desabar, né? E aqui eu vejo vocês indo para um caminho, Pagem de Ouros. Um novo caminho onde vocês vão, sim, começar a se conectar com coisas que vão se ancorar na sua vida, né? Que vão ter base sólida na vida de vocês. A energia da estrela. A espiritualidade maravilhosa, né? A estrela é a cura que vocês vão estar alcançando. Então, se vocês estão pensando aí, ah, será que eu não vou conseguir sair dessa situação, dessa fossa até o fim do ano? Eu quero mudar. Vocês vão conseguir. É... Muito essa energia da estrela no Tarot do Osho, ela fala muito de meditação. Ela fala que através da meditação você consegue escutar os seus mentores espirituais, né? Você consegue alcançar uma cura que ela é trazida pelos seus mentores espirituais. Por aqueles que te guiam, aqueles que estão tomando conta de você. Então, é... No momento que está difícil, é... Eu sei que também é difícil se isolar. Mas não é se isolar de tudo e de todos. É... Escutar sua voz interior. É... Se deixar... Se conectar com a sua espiritualidade. Para que você possa adquirir aqui essa cura. Vamos ver mais energias. Quatro de paus. É, está explicado porque para muitos aqui era um relacionamento estável. Ou você morava com a pessoa. Era algo que já tinha tempo juntos. Não foi... Não é algo fácil. Não foi... A maioria que eu estou aqui não foi uma ficada. Não foi algo... É... Banal. Foi alguma coisa que realmente tinha durabilidade na vida de vocês. Cavaleiro de copas. Mais uma energia, por favor. E o nove de copas. Que bonito. Que bonito. Aqui eu tenho duas rainhas de paus aqui no fundo do deck. Não vou fingir que não estou vendo isso. Porque pode ser que vocês tenham aí forte. Na energia de vocês. Principalmente na energia de vocês. Os signos de ar. De ar. Perdão. De fogo. Ares. Leão. Ou sagitário. Por que eu estou mostrando aqui, né? Porque a espiritualidade colocou ela no fundo do deck. Duas vezes. E independente de gênero, tá, gente? Porque aqui fala de uma pessoa muito espiritualizada. E a carta que abre, que é a carta do silêncio, fala muito sobre essa conexão com o mundo espiritual, né? Então, se há algo que está realmente doendo muito para vocês. É através dessa conexão com a espiritualidade que vocês vão adquirir essa cura, né? E aqui essa rainha de paus, ela manifesta essa cura na vida dela. Então, aqui mostra que mesmo que por mais que tenha sido uma situação que vocês tinham bastante tempo com essa pessoa. Aqui vocês vão conseguir fazer uma transição à energia do fardo. Pagem de pentáculos mostra que vocês vão receber algum tipo de notícia e o cavaleiro de copas também. É através dessa notícia, né? Dessas boas notícias de um novo momento. É uma porta que se abre. É alguma coisa que vocês vão começar a fazer. Que vocês vão colocar aqui amor, vocês vão colocar dedicação. É alguma coisa que traz realização pessoal para vocês. Entrega, coloca de novo a felicidade no rosto de vocês, né? Nove de copas. Pode ser a realização de um desejo seu. Mas de algum jeito, isso aqui vai ajudar na sua cura também. Isso vai ajudar no seu processo de cura. Uma notícia que chega para vocês de um novo caminho, um caminho mais sólido para a sua vida, né? Pode ser aqui uma nova pessoa que você vai conhecer. Mas eu não vejo que aqui é uma cura que você vai curar um amor com outro amor. Não é isso. Porque o nove de copas é uma energia individual. Então, eu vejo vocês conseguindo ser felizes com vocês mesmos. Mas tendo aqui uma realização, tem amor no caminho, né? Ou é alguma coisa que vocês vão colocar bastante amor, que vai fazer com que vocês se curem através de uma nova atividade, através de alguma coisa nova que vocês vão fazer, né? Então, essa cura vem através aí de uma notícia que vocês vão receber que vai levantar vocês. vai ajudar vocês a fazerem esse processo de transição para que vocês possam aí atravessar esse rio, né? Ir para águas mais tranquilas de fato. Ok, peixes? É isso que eu tenho para você no dia de hoje. Espero do fundo do meu coração que eu possa ter te ajudado de algum modo. Desejo para vocês ótimos dias, ótimas resoluções. Fiquem todos com Deus e até a próxima leitura. Gratidão!